Este é o VANTE U2, protótipo de respirador desenvolvido por professores de duas universidades, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Unidades de Pato Branco e Curitiba e Instituto Federal do Paraná. Os professores, todos do setor de engenharia, contaram com o apoio de hospitais e médicos, além de empresas que forneceram material para o desenvolvimento do projeto. O trabalho iniciou em março, logo que surgiu o problema da falta de respiradores para a Covid-19. A maior parte do projeto foi feita online. O mais interessante é que ele foi realizado, ele foi desenvolvido pelos professores aqui, cada um na sua casa. Então, raramente nós tínhamos encontros em que se testava alguma coisa, porque a gente precisava testar com o compressor, né? Mas todo esse software, as placas de censuramento, de pressão, de fluxo, tudo se pensou na casa dos professores individualmente e em conversas, em reuniões. E quando a gente chegava em virtuais, a gente chegava aqui e funcionava, né? Então, com pequenos detalhes. Um dos cuidados foi ter no projeto peças disponíveis no mercado brasileiro. A proposta inicial é um equipamento de baixo custo, com peças acessíveis no mercado nacional e que seja robusto para manutenção, né? Para ter um cenário que a gente tem hoje aí, que é praticamente um cenário de guerra, né? Médicos de Pato Branco acompanharam as explicações dos engenheiros durante o lançamento e aprovaram a iniciativa. Até esperava algo menos, um pouco menos, mas está bem avançado a ideia deles, está muito bom mesmo. Foi um belo trabalho, um belo trabalho. Pelo que a gente está necessitando para esse tipo de situação, acho que tem um potencial bem grande de cumprir todas as exigências mesmo. O próximo passo agora é a homologação desse projeto junto à Anvisa. Na sequência, será disponibilizado para as indústrias construírem sem cobrança de royalties. Os professores estimam que o custo de produção será um pouco acima de 5 mil reais. Por isso, deve chegar no final, não custando mais que 10 mil reais. Para o diretor da UTF-PR em Pato Branco, o protótipo do respirador desenvolvido pelos professores demonstra que a universidade cumpre com seu papel social. É o resultado de um esforço, além da sala de aula, além da pesquisa que eles normalmente fazem nos problemas de pós-graduação. E é uma interação que tem benefício direto para a comunidade. Acho que para nós é uma satisfação enorme, tanto para os grupos de professores como nós, dirigentes da universidade, entregar um produto que beneficie a comunidade.